Olá, galera! Aqui é a Hayley, mas é um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui hoje com a professora mais malvada de todo o YouTube. A professora malvada, minha gente. Ela está aqui, mais uma vez, está aqui todos os dias aqui no canal, né? Porque hoje é um tipo de vídeo que vocês gostam muito demais. É dica de inscrito com um bug incrível! É isso mesmo, gente. Se vocês gostam de vídeo assim, deixa o like. Se não gosta, também deixa pra ajudar, minha gente. Mas deixa o like agora no início, que ajuda demais quando vocês deixam o like no início, galera. E muito importante, fica no game até o final. Porque às vezes a gente não consegue fazer o bug no início. Ou às vezes até consegue fazer o bug no início e descobre mais um bug no final. Imagina! Então, ó, entra aí na tela a dica da inscrita. Bora lá! Ela falou palavra secreta rádio porque era a do outro game. Não é desse não, hein, galera? E falou o seguinte, gente. Rê, no jogo da Scary Teacher, tem um bug muito legal no capítulo 1, na fase que você tem que trollar o bolo de aniversário dela. Quando ela estiver ainda com o bolo na mão, você toca a campainha pra subir. Pra ela subir, né? Que quando toca a campainha, ela sobe. E sabe aquele quartinho rosa? Então, é lá que ela vai colocar uma armadilha... É lá... É lá que ela vai... Você vai colocar uma armadilha na porta e ela vai bugar. E deixa o... E ela vai deixar o bolo lá. Espero que você tenha entendido. Eu acredito que eu tenha entendido. Manda beijos, por favor. Meu nome é Evelyn. Evelyn, Evelyn Martins. Um grande beijo. Eu achei muito interessante, gente. Eu vou fazer a fase inicial pra vocês verem. Eu achei muito interessante porque ela diz que ela sobe com o bolo e larga o bolo. Muito louco isso. E ainda fica bugada. Então, vamos tentar. Bora lá. Muito obrigada, Evelyn Martins. Um grande beijo. E a galera que quer deixar bugs, deixa aqui nos comentários ou no dicasrenatinha.com. Eu posso demorar, mas eu venho, galera. E agora é esse aqui, ó. O do bolo. Esse mesmo. Galera, eu vou mostrar pra vocês o game da forma normal. Pra vocês verem qual é o caminho que ela faz com o bolo, né? Olha lá, ó. Ela tá pegando o bolo de aniversário. Beleza? Eu vou mostrar o game normal e vou procurar esse quartinho rosa, né? Que ela falou. Porque eu não sei qual que é. Então, ó. Ela tá na cozinha, beleza? Olha o caminho que ela faz, gente. Deixa eu ver se aqui ainda é aquela chave. Não, é outra chave. Ela sai. Belezinha. E vai deixar o bolo na mesa pra gente poder trolar, certo? Mas segundo a Evelyn, se a gente tocar a campainha, ela não deixa o bolo na mesa. E mais. Se a gente pegar a armadilha, a gente ainda consegue bugar ela e ela some com o bolo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu mostrei aqui pra vocês e vou procurar o quartinho lá em cima rosa, né? Ela falou que é o quarto rosa. Então, vamos procurar aqui. Aqui não é, porque aqui é academia. Aqui é o escritório. Também não é. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem um quarto rosa. Vamos ver se tem mais algum. Porque esse não é esse. Será que é esse, gente? O quarto rosa? Eu acho que é, hein? Aqui é verde. Aqui é o de música. Aqui é o das esculturas, né? Também não é aqui. Vamos ver se tem mais algum rosa pra confundir nossa cabeça. Aqui é azul. Meio lilás, sei lá. E eu acho que só tem mais um, galera. Roxo. Ali é o banheiro. Só tem mais um aqui. Que é esse daqui, galera. Que é o quarto... Também não é rosa. Então, belezinha, galera. A gente já sabe onde é o quarto rosa. Ué, como é que ela tá me vendo? Meu deusinho! E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a troll aqui normal, pra vocês verem, tá? Sem ela bugar. Que a gente tem que pegar... Peraí, deixa eu lembrar aqui. A gente tem que pegar os explosivos aqui na cozinha. Ela tá subindo. Ela tá descendo. Vamos pegar isso rápido, galera. Vamos pegar isso rápido. Antes que ela venha, minha gentientinha. Ai! Ai, meu deusinho! Ai, mamãezinha! Socorrinho, socorríssimo! Beleza. Vamos fazer a normal, pra depois a gente fazer ela subir com o bolo. Que eu acho que vai ser muito louco, galera. Olha só. Beleza. Vamos colocar aqui que ela já tá vindo, galera. Ai, meu deus. Vai. E o azulzinho. Beleza. Ai, eu não quero isso. Eu quero isso. Beleza. Vamos fantasiar a vela. Vai, Renatinha. Fantasia a vela. Ela tá vindo! Ela tá vindo! Vamos fugir! Vamos fugir! Ai, meu deus. Ai, meu deus. Ela se perdeu, né? Da gente. Eu vou vir pra cá. Tem um quarto rosa embaixo também, gente. Mas eu acho que ela tinha falado que era em cima, né? Onde ela tá vindo? Ela tá lá no bolo, gente. Então, ó. Vou esperar ela sair dali. Vamos ver pra onde ela... Ah, ela se ligou. Mas beleza. Vocês sabem como é que é essa troll, né, galera? É simples. E ela deixa o bolo na mesa. Mas, segundo a Evelyn, com esse bug, ela não vai deixar o bolo na mesa. Vamos ver. Segundo a Evelyn, além da gente bugar a vela, ela ainda vai deixar o bolo... Vai sumir com o bolo. Enfim, vamos ver. Eu acho que a gente tem que ser muito rápido, galera. Porque, olha só. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou correr, porque precisa da armadilha. Mas precisa tocar pra ela subir com o bolo, né? Ó. Ela teria que colocar o bolo na mesa. Vamos ver se ela vai subir. E já vou... Olha, gente. Eu acho que ela mudou de lugar mesmo. Não. Ela não tá indo, não, hein, gente. Será que ela vai subir? Ó. E eu vou pra cá. Vamos ver se ela vai subir com esse bolo, gente. Eu não tô enxergando. Ela tá subindo com o bolo, galera. Ela está subindo com o bolo. E eu vou colocar a armadilha aqui na porta. Eu vou comprar, beleza? Pra ir mais rápido. Pra gente conseguir fazer igual a Evelyn mandou. Vou colocar a armadilha aqui na porta. Eita, não coloquei certo! Ai! Ai, meu Deus do céu. Não vai dar certo. Gente, ela largou o bolo pra correr atrás da gente. Ela largou o bolo pra correr atrás da gente. Eu vou descer. Olha que loucura. Ela largou o bolo pra correr atrás da gente. Ela tava com o bolo na mão. Ih! Voltou com o bolo, galera! Voltou com o bolo. Agora eu não sei se vai funcionar. Porque a gente teria que colocar a armadilha aqui. Eu não sei se ela vai voltar pra cá, né? Porque mudou tudo. Mas vamos tentar. Senão a gente tenta de novo. A gente tem que ser mais rápido. Ó. Sumiu o bolo de novo. Que doideira, gente. Que doideira. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. E vamos ver se ela vai vir pra cá. Sumiu o bolo de novo. Eu não coloquei direito ali. Agora ela vai descer. Então, gente. Eu vou deixar ela me pegar. Já que ela vai descer. Pra gente conseguir fazer direito o bug. Porque a gente não conseguiu. A gente tem que ser mais rápido. Olha lá, ó. Vamos lá. A gente vai conseguir. A gente já viu que ela sobe com o bolo, gente. O bolo fica sumindo e aparecendo. É muito louco. E bora lá. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova tática. Pra ver se dá certo. Pra gente ganhar um tempo. Que vai ser a seguinte, gente. Eu vou deixar ela dar uma andadinha. Pra gente ganhar tempo. Pra ela voltar. Beleza? Vamos lá. Enquanto ela dar essa andada, galera. Eu vou comprar aqui, ó. Algumas armadilhas pra gente usar. Beleza? Vamos lá. Ó. Eu vou deixar como ela se estivesse quase saindo daqui da cozinha. Pra gente poder tocar. Vamos lá. E aí ela vai ter que voltar. Beleza? Ela vai ter que voltar. A gente ganha um tempinho dela voltando. Até subir. E a gente tem que ir muito rápido. Beleza? Eu vou colocar aqui. Bem na porta de entrada aqui. Galera. Ai, meu Deus. Ela já tá vindo. Ai, mamãe. Aqui. Beleza. Vou por aqui. E... Ai, meu Deus. Pulei. Aqui. Vamos lá. De novo. Vai, Renatinha. Lascou. Acho que não vai dar, galera. Acho que não vai dar tempo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo. Ela teria que vir pra cá, galera. Vamos ver. Se ela vai bugar. Agora eu acho que a armadilha tá perfeitamente colocada. Estamos no quarto rosa. O bolo sumiu. Olha isso. E vamos ver se vai dar certo, gente. Ela tá vindo. Tá vindo, ó. Sem bolo. O bolo sumiu. Desapareceu. Ih, ó. Bugou. Deu algum bug. Cadê ela? Gente, ela congelou. Gente, ela congelou. Igual naquele outro que a gente conseguiu congelar ela. Olha isso. Gente, deu certo. Ela congelou. Olha, Evelyn. É esse o bug? Ela tá 100% congelada. Como se tivesse com o bolo na mão. Mas sem o bolo na mão. Gente, tem que ser muito rápido pra conseguir fazer, galera. Muito rápido mesmo. Mas ela bugou. Ela bugou. Igual quando a gente bugou ela na sala de música, ó, gente. Ela tá muito perto. O bolo sumiu. Desapareceu. E nada acontece, gente. Olha lá, ó. Tá bugadíssima. Não caiu na armadilha. Tá em frente à armadilha. O que que eu vou tentar? Eu vou tentar dar a volta por lá. Pra ver se ela vai ver a gente. Vamos ver, galera. Ai, meu Deus. Desculpa aí, gente. Tô até nervosa. Eu acho que ela bugou de congelar real, gente. Ali, ó. Ali. Vamos tentar dar a volta por aqui. Eu vou tentar dar a volta aqui pela frente. Vamos ver se ela vai ver a gente. Ó. Até agora bugadíssima, gente. Eu vou tentar ir de frente pra ela. E vamos ver se ela continua bugada. Gente, deu super certo, Evelyn. Super certo. O bolo sumiu. Ai! Ela continuou bugada um tempo. Vocês viram. Ai, meu Deusinho. Ai, dei olé. Dei olé. Ó, ó. Ah, será que ela vai... Olha, tá correndo como se tivesse com o bolo na mão. Olha que maluca. Ela tá correndo como se tivesse com o bolo na mão, gente. Olha. Olha que louca. Ela tá correndo como se tivesse com o bolo na mão. Acho que ela tá vindo pra cá, hein. Não. E o bolo agora apareceu. E ela tá descendo com o bolo como se nada tivesse acontecido. Minha gente. Vem aqui, véia. Vem. Será que se eu atrair ela pra cá? Deixa eu ver. Ai, eu caí na armadilha. É muito difícil pular a porta, gente. Será que dá o bug de novo? Deixa eu pegar uma energia. Vamos ver. Ela veio, ela veio, ela veio. Vou tentar colocar a armadilha. Rápido, Renatinha. Rápido. Usa. Joga aí. Ih, ó. Ela voltou. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar a armadilha de novo. Não, né? Não, né? Vamos pegar uma outra. Beleza. Ela já desceu, já era. E, gente, foi muito louco. Vocês viram o quão louco foi. Ela ficou correndo como se estivesse com bolo atrás da gente. Bugou, congelou. Deu super certo, Evelyn. Arrasou. Adorei o bug, galera. Então, gente, vai mandando aí essas dicas, porque foi realmente incrível. Eu deixei a palavra secreta. Eu deixei a palavra secreta? Eu não deixei a palavra secreta, galera. Eu vou deixar bolo de palavra secreta, né? Olha só. Tá bugado até lá embaixo. O bolo até sumiu lá de baixo também. Gente, que doideira. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se o bolo tá lá embaixo. Ó, galera, palavra secreta é bolo, beleza? As primeiras pessoas a comentarem bolo vão ganhar coração. Ela tá correndo aqui atrás de mim. Ih, ó, com bolo na mão de novo. Bugou muito de novo, galera. Por isso que eu falo. Fiquem até o final. Fiquem até o final pra vocês verem. Ai, meu Deus do céu. Fiquem até o final pra vocês verem o bug completo. Foi muito incrível. A Evelyn tirou onda, galera. Então, se inscrevam no canal, gente. Ativem o sininho. Deixa a palavra secreta e nos vemos no próximo game.